Oh se aí existe amor, se for amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, se for amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, se for amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, se for amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, se for amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, se for amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, se for amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, se for amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, você vai estreirar o meu coração curar Oh se aí existe amor, você vai estreirar o meu coração curar